Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o empresário Jorge Gerdau. Gerdau participa, nesta semana, do Fórum de Competitividade 2024, cujo principal tema é justamente a digitalização dos sistemas públicos e privados. Doutor Gerdau, muito obrigado pela entrevista. Para mim é um prazer estarmos aqui com esse trabalho, desse seminário extraordinário, que nós tivemos a oportunidade de escutar especialistas e políticos dentro desse grande tema que é a evolução tecnológica, em que a digitalização é a peça-chave nesse sentido. É muito importante que, olhando o cenário mundial e a competitividade de todos os setores, vamos dizer, no campo empresarial, de uma forma geral, mas também, principalmente, nos instrumentos que as tecnologias modernas possibilitam, a modernizar e reduzir enormemente o custo e os tempos de trabalho com as tecnologias digitais. Então, esses novos softwares que podem ser construídos são decisivos. Então, eu diria que hoje, os países como o Brasil, que ainda tem algum atraso em um outro campo, com esse caminho da digitalização, podem, conceitualmente, atingir patamares semelhantes aos internacionais nessa evolução. Por isso, tanta atenção tem que ser dada ao tema e a concentração e esforço para evoluirmos e enquadrarmos e ajustarmos o país para esse novo modelo ou essa nova situação. Para ver se eu entendi, na avaliação do senhor, então, a digitalização tem o potencial de reduzir de maneira drástica e rápida o custo Brasil. A redução do custo Brasil passa por utilização de mecanismos tecnológicos e passa por uma definição macroestrutural em que todos os componentes de custo que compõem o custo Brasil serão analisados com os benchmarks mundiais e, dentro desse sistema, a modernização faz parte. Então, é extremamente importante esse caminho evoluir e funcionar. O senhor é o presidente do Conselho do Movimento Brasil Competitivo, cujo objetivo é justamente reduzir o custo de fazer negócio e, consequentemente, ampliar a economia brasileira. O atual governo tem demonstrado interesse em estabelecer esse debate? Nós temos tido avanços e diálogos bastante importantes no atual governo. Tem uma novidade que foi criada durante a estrutura de formação deste governo. Foi criada uma secretaria dentro do Ministério de Indústria e Comércio focada sobre o tema custo Brasil. E esse estudo, esse trabalho, foi feito essencialmente com as equipes técnicas do Ministério, historicamente, e com a participação do Ministério da Fazenda e de todo o setor empresarial que é profundamente afetado com o custo Brasil. Então, na realidade, existe aí uma estrutura hoje dentro do governo federal e aí o presidente Alckmin, que tem um conhecimento dessa matéria, também dentro da experiência anterior dele, vinculada a São Paulo, do peso e da importância de se trabalhar tecnicamente na redução do custo Brasil. Então, realmente, na estrutura do governo, eu diria que hoje, entre a formação do Legislativo, com essa frente parlamentar, na estrutura do Executivo, com essa estrutura focada dentro do Ministério de Indústria e Comércio, e a mobilização empresarial que está existindo junto ao MBC com grandes empresários e mesmo com debates políticos, eu diria que estruturalmente nós estamos encaminhados de forma organizada. Agora, o avanço do processo passa pela evolução e maturação política. E a maturação política, seja a nível executivo ou, principalmente, também legislativo, são áreas que, ponto por ponto, como o custo Brasil tem 12 pontos que nós trabalhamos, mas tem áreas muito complexas, né? Existe aí um trabalho político de grande envergadura. E esse trabalho tem sido feito no Congresso ou tem sido feito dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Eu diria que está sendo feito nas duas partes, né? Vamos dizer, no Congresso, com essa frente parlamentar, o trabalho tem sido bem conduzido e também dentro do governo, da Executiva, também tem sido tratado. Então, os trabalhos no aspecto global, eu diria que dentro do nosso diálogo e encaminhamento, estão avançando, mas cada projeto desses, vamos dizer, um dos principais fatores hoje é a criação do novo imposto, o IVA, né? É para acabar com a cumulatividade tributária, né? Um dos grandes problemas que o Brasil, nos diversos impostos em cada um deles, ele tem uma cumulatividade tributária e que o novo sistema acaba com essa estrutura, né? Então, existe, vamos dizer, com esse projeto de lei que foi aprovado e que começa a entrar na regulamentação, infelizmente, eu diria que é um encaminhamento de médio prazo, mas de qualquer forma, são avanços no custo Brasil que têm acontecido. E os próprios debates hoje sobre um tema como energia elétrica também, né? O setor de energia elétrica tem sido usado como um instrumento arrecadatório, né? Com encargos, etc. Na realidade, a competitividade internacional, né? Você não pode, nas estruturas arrecadatórias diversas, né? Fazer com que o custo Brasil impeça a competitividade na soma, conforme o trabalho feito, isso é de 1 trilhão 700 bilhões, né? Por ano, né? Normalmente se fala em 10 anos, esses custos, né? Por ano, nós temos aí, e que aí tem vários fatores, vamos dizer, que têm que ser corrigidos, né? Em relação também ao custo, a remuneração do trabalho no Brasil também, tem encargos que em outros países não tem. Na maioria dos países, o operário leva 70%, entre 65% e 75% do que ele custa, ele leva para casa no Brasil, praticamente leva a metade, tendo outros encargos grandes ainda, tá? Quer dizer, são essas diversas frentes, né? Da estrutura do custo Brasil, elas têm que ser corrigidas. As bases técnicas estão bastante trabalhadas, estruturadas. A segunda, ou a principal etapa hoje é uma condução política sobre os temas. E a expectativa, pegando esse gancho que o senhor falou da reforma tributária, é que o texto, o relatório da regulamentação da reforma tributária saia nessa semana. Qual que é o maior risco na sua avaliação como empresário desse texto? O texto, vamos dizer, a própria filosofia da criação do novo imposto, ele elimina totalmente o conceito da cumulatividade, né? Quer dizer, isso obedece os critérios da própria natureza do imposto, né? E que foi introduzido na França há 30 anos atrás, né? Só para tomar, vamos dizer, essa não cumulatividade tributária. Então, o IVA, no seu conceito filosófico, estabelece claramente que não tem nenhum tipo de cumulatividade tributária no sistema arrecadatório. Vamos dizer, nas outras frentes, o tema ainda é bastante complexo, né? Mas, nos debates de alteração estruturária, da estruturação da energia elétrica, também se estabelece que a energia deve manter o seu custo, porque tem muitos setores que a energia, que nem alumínio, mas petroquímica, siderurgia, etc., o custo da energia na base faz parte de uma forma importante, então, não pode ter encargos ou cumulatividades tributárias também. Então, dentro dessa forma, né? Justamente, o grande propósito do projeto de custo Brasil é entrar nos padrões internacionais que acabam com qualquer tipo de cumulatividade, para ter condições de igualdade de exportação ou enfrentar em igualdade a importação com esses países. E a questão dos impostos, das exceções dentro da reforma tributária, como o senhor avalia? Bom, eu, pessoalmente, tenho um conceito de que o valor, o teto do nosso imposto, deveria ficar na média do que é no mundo o imposto IVA, né? E essa média gira entre 20%, 20,5%, 21%, tá certo? E o Brasil, pela abundância, exceções e debates aí, está com indícios de chegar a 25%, 27% de custo do novo imposto, né? Então, isso em relação, é uma oneração desproporcional que vai se ter na estrutura brasileira, né? E que, no meu entender, deveria ter até um teto nesse sistema e que depois se ajuste o que que entra, o que que se beneficia ou não. Mas essa elevação vai fazer que o Brasil, no sistema tributário, que hoje já é elevado, é injusto, mas é elevado a nossa estrutura tributária, que vai, provavelmente, atingir patamares piores ainda. O senhor é um dos empresários mais ouvidos e mais respeitados do Brasil. Eu queria, então, te pedir a sua opinião sobre o atual governo, o terceiro governo do presidente Lula. Bom, eu acho que tem que se respeitar o presidente Lula pela sua experiência e vivência de condução do Brasil, tá certo? Agora, vamos dizer, no macro-debate, né? Vamos dizer, o governo tem trabalhado em aumento e arrecadações e que o Congresso não tem atendido esses projetos. E isso está nos levando que na condução global macroeconômica temos riscos de que não venham as receitas em proporção à criação das despesas e que poderá nos levar a um processo inflacionário, né? Esse tema está em debate, está em análise, né? Mas, normalmente, esses temas têm que se procurar o equilíbrio fiscal, né? Vamos dizer, hoje, o mundo está praticamente consolidado nesse cuidado de políticas fiscais que estabeleçam o equilíbrio financeiro e ter receita e despesa, né? Nós estamos vivendo um momento agora de que o governo federal está buscando caminhos para aumentar a receita, mas o cenário político já do Congresso é de, com tendências de não aprovar mais aumentos, né? Isso poderá nos levar a desequilíbrio entre receita e despesa e que, se a receita não vier, tem que se trabalhar na diminuição de despesas, tá certo? Esse tema, no meu entender, ele está em pleno debate na atual situação, né? E não dá para saber claramente o que vai acontecer, mas caso tudo indica que não vai, que a tendência é de não atender nas necessidades, os pletos de aumento de impostos, na própria eleição, reeleição dos deputados, senadores, tá? E vai fazer com que o governo tenha que trabalhar na gestão de redução de custos. E, vamos dizer, isso é um tema muito delicado, né? E que, por enquanto, praticamente o presidente Lula tem evitado de atacar esse tema, embora nas últimas debates já tenha dado indicações da necessidade de atacar o custo, né? Então, na realidade, nós estamos num momento de uma certa indefinição de como as coisas vão acontecer. E como é que o senhor avalia a atual taxa de juros do Brasil, que vem sendo criticada por diversos empresários? Eu diria que, realmente, o custo do juros do Brasil é extremamente elevado. Mas não é nada de novo, né? Eu, nós, praticamente, sempre tivemos um custo extremamente elevado, seja pelo processo inflacionário, etc. Na realidade, o Banco Central está, nesse momento, trabalhando com muitos cuidados, né? Porque, como o Banco Central está observando esse desbalanceamento global entre receita e despesa, tudo indica que nós estejamos com algum risco de aumento de inflação, né? E, consequentemente, essa caminhada de redução do juros, ela foi interrompida, né? O Conselho do Banco Central tomou essa decisão, dentro da expectativa de olhar um pouco como é que vai ser a saída de déficit ou não. Então, nós vivemos esse momento de juros extremamente alto, mas também, em grande parte, consequência do cenário internacional, né? Os Estados Unidos estão com um juros acima de 5%, coisa que... É elevado para os padrões deles, né? Elevadíssimo, né? Então, na realidade, eu diria que o Brasil, acima da inflação, deveria se mover com 3,5%, 4% no máximo, certo? Nós estamos trabalhando com mais de 6%, né? Agora, esse número que deveria se tentar atingir aí de 3,5%, 4%, né? Seria dentro de uma confiabilidade de que as contas de receita e despesa fechem, né? E, no momento, eu acho que nós estamos hoje com um quadro de indefinição se vai se conseguir o equilíbrio de déficit ou não. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Nessa segunda-feira, o Plano Real completou 30 anos e ele resolveu que, até então, era o principal problema macroeconômico do Brasil, que era a hiperinflação. Hoje, na sua avaliação, qual que é o principal problema macroeconômico do Brasil? Eu diria que, pessoalmente, eu acho que temos dois problemas chaves, né? É focar totalmente em esforços na educação básica, certo? Que a nossa educação básica está estagnada ou até alguma piora, certo? E o fator educação é o fator mais importante em termos de possibilidade de melhoria das condições sociais, né? Para melhorar a produtividade e o crescimento. Então, na realidade, vamos entender, é vergonhoso que nós estamos estagnados praticamente nos índices de melhoria de educação básica. E o segundo problema é que os países que mais prosperam no mundo têm realmente um índice de poupança e investimento elevado, certo? E o melhor exemplo, vamos dizer, são dois países, vamos dizer, a Índia e a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul tem características que não podemos usar muito de exemplo, mas a Índia eu acho que é um país que é... Nós temos pobreza, eles têm pobreza e miséria, mas mesmo assim eles têm feito uma poupança próximo a 26, 28% sobre o orçamento, né? E, consequentemente, eles têm conseguido crescer com índice de entre 6% e 7% ao ano, já agora, próximo a uns 10 anos ou coisa desse tipo, tá? E o Brasil, praticamente, na índice de poupança do setor público, é praticamente zero. Se discute se é 1,2 ou 0,8. Então, nós estamos hoje em um crescimento, quando se fala, é 2, 2,5 ou 3, né? Mas está muito próximo do índice de crescimento da população. Então, realmente, o importante não é quanto crescer o país, é quanto aumentar a renda per capita, tá certo? Esse que deve ser o propósito. Essa discussão, praticamente, não existe, né? E, na realidade, com essa não poupança, consequentemente, não investimento, o Brasil está há dezenas de anos agora num... Não crescimento per capita, tá? Consequentemente, nós temos que achar mecanismos de que se estabeleça um percentual X para a destinação, para investimento. E nada mais social e mais importante do que a pressão de emprego, oferta de emprego, tá certo? Isso é o melhor moro de fazer justiça e desenvolvimento social. Então, na realidade, o não investimento é consequência de políticas globais, governamentais, né? E deveria-se fazer um, dois anos de esforço nesse sentido, para chegar a patamares semelhantes como a Índia tem. Eu não diria um número tão elevado, né? Mas que seja indicador. Então, esses dois pontos, poupança, investimento e educação, são os pontos mais importantes para quem sonha com um país socialmente justo. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, gostaria de agradecer ao empresário Jorge Gerdau. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música